Eu ontem te vi passar Com um cara que eu nunca vi Te ver assim tão feliz Me irritou Você estava tão bonita Ah, parecia uma flor E a rua inteira parou Pra te olhar Naquele instante eu virei Um animal sem razão Me deu vontade Eu chorei Que raiva e de humilhação Abri a porta e saí Seu cheiro estava no ar Gritei pra você ouvir Ei, um dia você vai voltar Vai voltar Você vai voltar Zé Armando e seus pecados Só hoje eu fui perceber O idiota que sou Como é que eu pude perder Aquele amor Você estava tão bonita Ah, parecia uma flor E a rua inteira parou Pra te olhar Naquele instante eu virei Eu virei Um animal sem razão Me deu vontade E eu chorei Eu chorei De raiva e de humilhação Naquele instante eu virei Eu virei Um animal sem razão Me deu vontade Me deu vontade E eu chorei Eu chorei De raiva e de humilhação Abri a porta e saí Seu cheiro estava no ar Gritei pra você ouvir Ei, um dia você vai voltar Vai voltar 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 Música Fim de semana, fico louco pra chegar Aquele dia que você vem me encontrar Me desespero se você quiser negar Todo o carinho que você tem pra me dar Quem ama é sempre assim Do começo até o fim Com carinhos e ternura Nosso amor é uma loucura Vou te amar de qualquer jeito Te prender dentro do peito E te dar meu coração Vou te dar a minha vida Quero te dizer querida Você é minha paixão Zé Armando e seus teclados Música Desde a infância Que você me faz feliz Vivo sonhando Acordado em desespero Todo perfume Só me lembra O seu cheiro Música Com carinho Com carinhos e ternura Nosso amor é uma loucura Música Vou te amar Vou te amar de qualquer jeito Te prender dentro do peito E te dar meu coração Música Música Vou te dar a minha vida Música Vou te dar a minha vida Quero te dizer querida Você é minha paixão Música Vou te amar de qualquer jeito Te prender dentro do peito Música E te dar meu coração Música Vou te dar a minha vida Quero te dizer querida Você é minha paixão Música Vou te amar de qualquer jeito Te prender dentro do peito Te prender dentro do peito E te dar meu coração Música Vou te dar a minha vida Música Mais um dia sem te ver Só aumenta meu sofrer Só aumenta meu sofrer É grande a minha dor Música A saudade me apavora Por ti meu coração chora Isso é amor Música Tentei te esquecer mas não Tirei você do coração Nosso amor Nosso amor não morreu Música Não me deixe assim tão só Por favor de mim tem dó Vem correndo pra os braços meus Música Não me deixe assim tão só Por favor de mim tem dó Vem correndo pra os braços meus Música Eu te amo Eu te amo Eu te amo E preciso de você A solidão me machuca Tô vivendo por viver Foi tão lindo Nossos momentos de amor Hoje só resta saudade Solidão, tristeza e dor Música Se armando e seus teclados Música Mais um dia sem te ver Só aumenta meu sofrer É grande É grande a minha dor Música A saudade me apavora Por ti meu coração chora Isso é amor Música Tentei te esquecer mas não Tirei você do coração Nosso amor Nosso amor não morreu Música Não me deixe assim tão só Por favor de mim tem dó Vem correndo pra os braços meus Música Não me deixe aqui tão só Por favor de mim tem dó Vem correndo pra os braços meus Música Eu te amo Eu te amo E preciso de você A solidão me machuca Tô vivendo por viver Foi tão lindo Nossos momentos de amor Hoje só resta saudade Solidão, tristeza e dor Música Música Foi tão lindo, nossos momentos de amor Hoje só resta saudade, solidão, tristeza e dor Eu te amo e preciso de você A solidão Estou sozinho lamentando a solidão Apaixonado por alguém que eu tanto amei Ficou guardado dentro do meu coração Lindos momentos que com ela eu passei A toda hora vejo nosso amor morrendo A minha vida tá se acabando aos poucos Eu não consigo esquecer ela e já tô vendo Que assim eu vou acabar ficando louco Vem, meu bem Fica juntinho de mim Nosso amor Não pode acabar assim, não Eu te amo Acredite meu amor Eu te peço Não me deixe por favor Zé Armando Estou sozinho lamentando a solidão Apaixonado por alguém que eu tanto amei Ficou guardado dentro do meu coração Ficou guardado dentro do meu coração Lindos momentos que com ela eu passei A toda hora vejo nosso amor morrendo A minha vida tá se acabando aos poucos Eu não consigo esquecer ela e já tô vendo Que assim eu vou acabar ficando louco Vem, meu bem Vem, fica juntinho de mim Nosso amor Não pode acabar assim, não Eu te amo Acredite meu amor Eu te amo Eu te peço Eu te peço Não me deixe por favor Não, não Vem, meu bem Fica juntinho de mim Nosso amor Não pode acabar Não pode acabar assim, não Eu te amo Acredite meu amor Eu te peço Não me deixe por favor Não, não Não me deixe por favor Não, não Não me deixe por favor Não, não Não, não Não me deixe por favor Não, não Não me deixe por favor Meu grande amor Foi embora para sempre Chorando eu fiquei desesperado Ela foi levando minha paz Deixando o coração apaixonado Ela não sabe que a tristeza me consome Pois sem ela eu só faço ninguém Embora sei que ela ama outro homem Para mim ela foi um grande bem Choro sozinho Em meu apartamento De saudades Da mulher que já foi minha Me desprezou Me deixando no tormento Arte levando A felicidade minha Me desprezou Me deixando no tormento Arte levando A felicidade minha Meu grande amor Foi embora para sempre Chorando eu fiquei desesperado Ela foi levando Ela foi levando minha paz Deixando o coração apaixonado Ela não sabe que a tristeza me consome Pois sem ela Pois sem ela eu sou quase ninguém Embora sei que ela ama outro homem Para mim Para mim ela foi um grande bem Para mim ela foi um grande bem Choro sozinho Choro sozinho Arte levando A felicidade minha Me desprezou Me deixando no tormento Arte levando A felicidade minha Me desprezou Me deixando no tormento Ei menina Onde está você agora? Os meus olhos Por você ainda choram Por você ainda choram Eu estou te esperando Não me canso de esperar Enquanto o mundo for o mundo Eu vou viver só pra te amar Se não é capaz de amar Não faça sofrer Não faça sofrer quente agora Por que que você me deixou Aqui sozinho e foi embora O seu amor pra mim é tudo Sem você não sei viver Nem mesmo dormindo eu consigo Um minuto te esquecer Nem mesmo dormindo eu consigo Um minuto te esquecer Quando a gente ama alguém de verdade Dói no coração E a gente sofre de saudade Quando chega a noite Me bate uma solidão De lembranças tão antigas Que ficaram no meu coração Se não é capaz de amar Se não é capaz de amar Não faça sofrer quente agora Por que que você me deixou Aqui sozinho e foi embora O seu amor pra mim é tudo O seu amor pra mim é tudo Sem você não sei viver Nem mesmo dormindo eu consigo Um minuto te esquecer Nem mesmo dormindo eu consigo Um minuto te esquecer Nem mesmo dormindo eu consigo Um minuto te esquecer Nem mesmo dormindo eu consigo Um minuto te esquecer A CIDADE NO BRIN Não me evite porque eu sei Que você está louca por mim Não se iluda que é melhor Não vejo minha vida com você Quero que pra mim for bem melhor Pra sofrer prefiro ficar só Amor assim não dá pra mim Meu bem já basta o quanto eu já sofri Meu coração já tem outro amor Meu bem a minha vida enfim mudou Estou apaixonado por alguém Alguém que me faz sentir tão bem Você foi alguém que eu tanto amei Meu coração eu te entreguei Joguei a minha vida em suas mãos Você destruiu meu coração Zé Armando Os seus teclados Você não serve pra mim Entenda que eu não te quero mais Não se iluda que é melhor Pois outro amor do meu peito não sai Meu coração já tem outro amor Meu bem a minha vida enfim mudou Estou apaixonado por alguém Estou apaixonado por alguém Alguém que me faz sentir tão bem Você foi alguém que eu tanto amei Meu coração eu te entreguei Joguei a minha vida em suas mãos Você destruiu meu coração Meu coração já tem outro amor Meu coração já tem outro amor Meu bem a minha vida enfim mudou Estou apaixonado por alguém Alguém que me faz sentir tão bem Você foi alguém que eu tanto amei Meu coração já tem outro amor Meu coração eu te entreguei Joguei a minha vida em suas mãos Você destruiu meu coração Joguei a minha vida em suas mãos Joguei a minha vida em suas mãos Joguei a minha vida em suas mãos Fim de semana Fico louco pra chegar Aquele dia Que você Vem me encontrar Me desespero Se você Quiser negar Todo carinho Que você Tem pra me dar Quem ama É sempre assim Do começo até o fim Com carinhos e ternura Nosso amor é uma loucura Vou te amar de qualquer jeito Te prender dentro do peito E te dar meu coração Vou te dar a minha vida Quero te dizer querida Você é minha paixão Zé Armando E seus teclados Você é tudo Que na vida eu sempre quis Desde a infância Que você Me faz feliz Vivo sonhando Acordado em desespero Todo perfume Só me lembra O seu cheiro Quem ama é sempre assim Quem ama é sempre assim Do começo até o fim Com carinhos e ternura Nosso amor é uma loucura Vou te amar de qualquer jeito Te prender dentro do peito E te dar meu coração E te dar meu coração Vou te dar a minha vida Quero te dizer querida Você é minha paixão Vou te amar de qualquer jeito Vou te amar de qualquer jeito Vou te amar de qualquer jeito Te prender dentro do peito E te dar meu coração Vou te amar de qualquer jeito Vou te amar de qualquer jeito E te dar meu coração Vou te amar de qualquer jeito Vou te amar de qualquer jeito Beijinho, cadê você? Já faz mais de uma semana que eu não vejo você Quando o telefone toca Vou correndo atender Mal não escuto a sua voz Meu coração quer se perder de amor por você Benzinho, escreva uma cartinha por favor Ou ao menos telefona Dizendo que está sozinha Sozinha eu estou Esperando por você Trancado num apartamento Só pensando em você Sonhando, beijando teu rosto Abraçado os corpos luz Sem censura, sem ninguém Te amo e te chamo, meu bem Benzinho Benzinho, cadê você? Já faz mais de uma semana que eu não vejo você Ei, 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 ei Quando o telefone toca Vou correndo atender Não escuto a sua voz Meu coração quer se perder de amor por você Benzinho Escreva uma cartinha por favor Ou ao menos telefone Ou ao menos telefona Dizendo que está sozinha 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 eu estou Sozinha eu estou Esperando por você Esperando por você Trancado num apartamento Só pensando em você Sonhando, beijando teu rosto Abraçado os corpos luz Sem censura Sem censura, sem ninguém Te amo e te chamo, meu bem Sozinha eu estou Esperando por você Trancado num apartamento Só pensando em você Sonhando, beijando teu rosto Abraçado os corpos luz Sem censura Sem censura, sem ninguém Te amo e te chamo, meu bem Sozinha eu estou Esperando por você Trancado num apartamento Só pensando em você Sonhando, beijando teu rosto Pleide Meu amor, minha querida Você é a minha vida Não consigo me esquecer Pleide Quando canto estou chorando Quando durmo estou sonhando Sonhando com você Pleide Meu amor, minha querida Você é a minha vida Não consigo me esquecer Pleide Quando canto estou chorando Quando durmo estou sonhando Sonhando com você Eu tenho medo De você esquecer de mim Tudo será o meu fim Se isso acontecer Eu tenho medo De não poder te encontrar Se o nosso amor acabar De paixão eu vou morrer Pleide Pleide Meu amor, minha querida Você é a minha vida Não consigo me esquecer Pleide Pleide Quando canto estou chorando Quando durmo estou sonhando Sonhando com você Pleide Eu tenho medo de você esquecer de mim Tudo será o meu fim Se isso acontecer Se o nosso amor acabar Se o nosso amor acabar De paixão eu vou morrer Eu tenho medo De você esquecer de você esquecer de mim Tudo será o meu fim Se isso acontecer Eu tenho medo De não poder te encontrar Se o nosso amor acabar De paixão eu vou morrer De paixão eu vou morrer E se será o meu fim O amor acabar De a rope Obrigado.